Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse encontro, ela versa sobre a validade de um contrato no qual se ajusta a prestação de serviço advocatício, de representação e assessoramento jurídico, que não seja por advogado. Nós estamos falando de um processo que tramitou em segredo de justiça. Foi disponibilizado no informativo de jurisprudência número 775 do STJ. Mas como nós acompanhamos as sessões de julgamento toda semana, eu tenho a referência completa do julgado que eu vou colocar na descrição desse vídeo. É o recurso especial 2.038.445, oriundo do Distrito Federal. Além da referência completa, naturalmente, os senhores vão encontrar a disponibilização das informações do inteiro TO, disponibilizado no informativo de jurisprudência, também na descrição desse vídeo. O que nós tivemos na origem que ensejou essa intervenção do STJ? Uma empresa de consultoria em gestão empresarial celebrou com um restaurante um contrato de prestação de serviços e cujo objeto continha o patrocínio dos interesses jurídicos do contratante, no que se refere à propositura de medida judicial ou administrativa. E foi pactuado que os serviços seriam prestados por toda a equipe da própria sociedade empresária de consultoria em gestão. E aí, questionado em juízo a validade desse contrato, a empresa de consultoria sustentou que um dos seus sócios era advogado. E por essa razão, então, o contrato poderia ser celebrado, já que esse sócio é que iria desempenhar as atividades de advocacia. E aí, quando chegou no STJ, a conclusão foi justamente em sentido contrário. O STJ afirmou a nulidade desse contrato. O contrato não é válido, porque não é possível que uma sociedade empresária não registrada na Ordem dos Advogados do Brasil celebre contrato de prestação de serviços que envolva, dentre as diversas atividades prestadas, a atividade privativa da advocacia. Então, naturalmente, nós temos que mencionar aqui o Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906 de 94. E, em algumas passagens, consta os atos privativos da advocacia, como logo no artigo 1º, incisos 1º e 2º. São atividades privativas de advocacia. A postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos Juizados Especiais. E as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Além do artigo 1º, também o parágrafo 4º, que prevê a nulidade dos atos privativos de advogado praticado por pessoa não escrita na OAB. E essa pessoa pode ser pessoa natural ou jurídica, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas. Segundo o parágrafo único, também são nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, ou advogado suspenso, licenciado, ou que passaram a exercer atividade incompatível com a advocacia. Ainda, o artigo 15 prevê que os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia, ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no conselho seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Não foi isso que se deu na hipótese dos autos. Era uma empresa de consultoria e gestão que não tinha registro na OAB. Também o artigo 16 prevê que não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia a pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Justamente o que se deu na hipótese. Na hipótese, nós tínhamos uma sociedade empresária de consultoria em gestão empresarial. Na hipótese, essa empresa, essa sociedade empresária, era constituída por diversos sócios. Apenas um era advogado, os outros não. Então o artigo 16 do Estatuto da OAB já seria o suficiente para fulminar a pretensão de validade desse contrato celebrado. Mas além do Estatuto da OAB, nós temos também o regulamento geral do Estatuto da OAB aprovado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse regulamento geral, nós temos lá o artigo 4º que prevê. A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. E o parágrafo único é defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Era justamente essa a hipótese, numa leitura conjugada desse artigo 4º parágrafo único do regulamento geral do Estatuto da OAB e o artigo 16 do próprio Estatuto da OAB. Então, o que nós tivemos aqui? Os atos privativos de advocacia somente podem ser praticados, sob pena de nulidade absoluta, por advogados inscritos na OAB, os quais podem se reunir em sociedade simples, como nós vimos, mas apenas com o devido registro no respectivo conselho seccional. E mesmo assim, os referidos atos privativos não podem ser praticados pela sociedade, mas apenas por seus sócios, de forma individual e na qualidade de advogado. É vedado ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB, como justamente se deu na hipótese era uma empresa de consultoria e gestão empresarial. Se uma sociedade empresária não registrada na OAB celebra contrato de prestação de serviços que caracterizam a atividade privativa da advocacia, esse negócio jurídico, essa cláusula contratual é absolutamente nula, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado. Em síntese, os atos privativos de advocacia somente podem ser praticados sob pena de nulidade absoluta por advogados inscritos na OAB e eles podem se reunir em sociedade simples, mas apenas com o devido registro no respectivo conselho seccional e mesmo assim, os atos privativos da advocacia somente podem ser realizados pelo advogado e não jamais pela sociedade empresária. Então, a conclusão à qual chegou o STJ, disponibilizada no informativo de jurisprudência número 775, é a de que é nulo o contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia, celebrado por sociedade empresária, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado. Ok, pessoal? Então, isso que eu separei para falar com os senhores a respeito desse julgado, por hora é só, nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve num próximo vídeo sobre as principais decisões dos tribunais superiores a respeito da ciência processual. Até mais.